Aí pessoal, voltemo? A Bateria tá cooperando bastante com a gente Muito obrigado Bateria, a gente ama você Valeu Batera Vamos ativar aqui Isso, agora vem esses bichos Só fazer aquele combo agora que mata de primeira Beleza, deu um bug Vamos aí, tranquilo Acertaram mesmo assim Vamos aí Mais uma vez Dá um facinho Para reduzir o tempo E Passando Difícil de novo Ali mais um negócio De vida Vamos dar uma porrada neles De vida, tá? Não Mas esse golpe sempre é bom Mesmo que não mate Tira assim De primeira assim Mas tira bastante Mesmo que seja enjoativo Continua indo Desenvolvendo Desenvolvendo Mais fácil de matar É mais rápido Esse tipo de quase morto Morto Vamos aí Pegar uma hora Vamos pegar uma Hortiwork Como falamos Bateria cooperando A bateria vai durar mais do que a outra ainda Eu não duvido Isso daí é gente boa Vamos aí Vamos fechar a porta aqui Por que? Por que? Aí eu não Hã? Aí eu não Só para fechar mesmo É Como é? Um save Vamos salvar Yeah Salvando O pessoal tá acabando o vídeo Caramba Salvando essa bosta aqui E Salvamos Vamos Vamos aqui Só pulando com X Bem fácil até Agora esse gigante O mais difícil de todos Cuidado que ele tira muita vida E a vida dele é bem diferente Creio que ele vai dar o vídeo inteiro Porque esse Ele aparece Então vamos aí Eu creio que esse gigante vai tirar o vídeo inteiro Então vamos aí É a mesma coisa Fica atingindo aqui as costas dele Ah pessoal Turma astronauta Você não me perguntou se eu tava inscrito? Agora não foi Não adianta Você não pega muito nada ainda É a múmia Caramba não vai dizer o lado? Fica assim Sempre assim com ele Será o nosso turma finalmente hein Ele vai dizer o lado Não deixa Não Ele não pegou eu Hã? Tá bom Tamo indo bem? Não vou deixar ele me pegar Ele pegou eu Mas não sei o que Vamos aí Ele não tem muita vida ainda Mas É Como o Carlos falou Esse é chamado O gigante múmia Porque ele é tudo enfaixado É mais difícil de matar É mais difícil Mas É como os outros Tentar espada na perna Esperar ele cair E dar aquele Só que ele recupera a vida Depois do tempo Depois do tempo Depois do tempo Se você não matar ele na cabeça E os golpes dele Vocês já viram Tira nem mais E é um saco Porque ele não cai Isso caiu Caiu Vamos embora Não sei Que a gente tem 4 dias de tempo Vai ser mais fácil matar ele Dei bote Não vou A vida dele não recupera? Não Não Ih, foi do lado errado Caramba É que buceta hein cara Que dica de cabrita Não sei porque nem pegou ainda Por causa da maldita Volta 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 Não nem volta Vai dar bug de novo Vai dar bug de novo Vamos aí pessoal O cara foi pegado a 448 vezes Mas não tem problema Tranquilo O jeito de matar é a mesma coisa Se tentar não morrer Vai ser um pouquinho difícil ainda Mas vamos Se a vida dá certo Vai dar certo de novo Vamos ver daqui pessoal Que bom vídeo Vamos aí Vamos lá Tranquilo Não me atingiu Está indo bem agora Agora me atingiu Mas está quase morto Quase um balde Tranças Agora Não está dando para ver a vida dele no vídeo Ó a vida dele está aqui hein Está quase acabando Agora Agora ele vai morrer E E agora com a mão vamos matar ele A mão Matamos ele Que matou ele A mão encostou nele e morreu Não fez para Muito bom Ganhamos Ele esfarela tudo mano Vai brincando Caiu a escala ali A vida dele não desapareceu ainda Vamos ver Olha o bug Olha o bug pessoal A vida dele desapareceu Algum arrepelmo Vamos ver Ela desapareceu É fora desapareceu Vai dar um bug hein gente Não é um bug 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 A escala está ali Cadê a porra Achei Aí Vamos subindo Vamos aqui E aí galera Esse piratinha branco Eu subi Olha Merde Porra Tem uma pilaça É bem na frente Não dá para a gente chegar a luta né Agora dá Pronto Vamos tentar matar ele Vamos aí Estamos bem até O tamanho da linha é melhoramento? Isso A gente vai fazer melhoramento se der com a bateria A gente pode ter sorte ou não Mas vamos aí Tentando ser bem rápido Eu creio que a melhoramento vai ficar para um outro vídeo Vai ficar para um outro vídeo Ouça Pera Isso Isso Aí tem mais três minutos Aí galera A gente vai tentar pegar o aumento de vida Antes Antes Isso Antes que o Olha Que ele volte lá O que que ele botou feio lá? Vamos tentar Para abrir aqui Vamos tentar Tem que parar o tempo Se você não tiver a área do tempo Desista Porque é impossível você pegar Se você tiver Nossa Eu vou arriscar com pouca vida Mas quem arrisca eu preciso Então vamos aí Aí passamos Beleza Temos aqui as armadilhas Já vamos contar com a sorte agora É nem tanta sorte porque a gente tem pouca vida Porém a gente tem bastante ali do tempo até Vamos ver Calcula o tempo Tem que ficar no meio Tem que ficar no meio Tem que ficar no meio Tem que ter que ficar no meio Mas não deu Ae Conseguimos agora galera Vamos arrumar pessoal Essa é muito foda Corre pela areia né Pela parede ali Conseguimos galera Estamos indo bem até Estamos voltando com a sorte também A bateria e com a sorte mesmo Que medo Vem para essa parte Cagou tudo agora Pum Quase conjuramos a morte Mas não De novo essa parte E galera Filma conseguimos Com muita sorte Conseguimos Boa gente A gente vai ter que acabar o vídeo por aqui Não volta Dá tempo Tá precisando Tá precisando já matou não Não Calma Não espera Sai dai Vamos acabar Vamos tentar chegar no negócio de vidro que não está longe Mas vamos ai Seguimos com dificuldade Era bem difícil na minha situação chegar ai Mas chegamos Mas que importa Ae Falta só mais dois agora Tem só mais um minuto de vídeo Ainda não Vamos terminar aqui Calma Sai do melhoramento Sai do melhoramento E acaba o vídeo Beleza galera Tem mais um minuto só Melhor nem riscar né Eu vou começar a funcionar Já vai partir de novo Tchau Fala E é só isso A gente ficou um pouquinho longa Mas vamos ai Pessoal o vídeo está ficando por aqui Até a próxima Falou